Você sabe a diferença entre o A preposição e o A artigo? Não? Vem comigo! E aí pessoal, tudo bem? Aula de artigo, mais uma das palavras variáveis. Lembram? As palavras variáveis são as ligadas ao substantivo. Substantivo, adjetivo, pronome, artigo e numeral. Falaremos hoje de artigo. O que é o artigo? É uma palavra variável, masculino e feminino, plural e singular, que acompanha o substantivo podendo defini-lo. Como assim? A gente vai chamar o artigo, a gente vai classificar esse artigo como definido, o A, os e as, e o indefinido, um, uma, uns e umas. Por exemplo, você chega na sua casa e alguém te pergunta, viu, você conhece o João? Porque o João te ligou. Quando alguém fala, o João te ligou, é alguém conhecido. Pelo menos por parte de quem falou. Agora, se sua mãe ou seu pai não conhecem o João, eles vão falar, viu, te ligou um João aí. Você conhece um João? Esse um João é um João qualquer. O João, ele é definido. Então, esse artigo, o O ou um, eles estão acompanhando o João, que é um substantivo. Para ser artigo, tem que acompanhar um substantivo. Tanto que o artigo, ele pode substantivar qualquer palavra. Se você colocar o artigo antes de qualquer palavra, por exemplo, o bonito, o cantar, você transforma essa palavra em um substantivo. A gente chama de derivação imprópria. Lá no processo de formação de palavras, você vai ver isso daí. Tudo bem? Então, o artigo, o A, um, 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 uma, eles vão flexionar segundo o substantivo. Então, ah, Roberto, eu nunca sei se é uma preposição ou se é um artigo. Calma. Coloca no masculino a frase. Por exemplo, ele fez uma ligação a cobrar. A cobrar. Esse A é artigo ou é preposição? Coloca no feminino. Ela fez uma ligação a cobrar. Mudou o A? Não, né? Coloca no plural. Eles fizeram uma ligação a cobrar. Mudou o A? Então, é uma preposição. Quando é artigo, a garota. Coloca no masculino. O garoto. Flexionou. Coloca no plural. As garotas. Também flexionou. Se for para o masculino, o, ou para o plural, as, você tem um artigo. Tudo bem? Bom, o artigo, ele pode se contrair ou se combinar com outras palavras. Normalmente, uma preposição. Olha aqui. Em mais A é na. Esse em é uma preposição e esse A é um artigo. Eu juntei aqui, ó, virou na. Isso é uma contração. A mesma coisa aqui. D mais O, do. Juntei. Deu uma outra palavra, ó. Do é uma contração. E quando fica só juntinho aqui, ó, A mais O vira ao. A gente tem uma combinação. Tudo bem? Sempre vai se combinar, Roberto? Alguns casos, a gente vai ter que ter um pouquinho de cuidado. Vamos ver agora. Olha, dá um print aí. Aproveita o momento. Conseguiu? Bom, então o que eu coloquei aqui? Cuidado por quê? Na lousa anterior, a gente viu que eu posso combinar ou contrair o artigo. Confere? Mas, eu não posso fazer essa combinação e essa contração, não posso combinar ou contrair o artigo, se ele fizer parte de nome próprio. Exemplo aqui, ó. O jornal. É um nome do jornal, chama O Jornal. Ó, letra maiúscula, inclusive, no artigo aqui. O Estado de São Paulo. Então, aqui é li, em O Jornal, ou até, mais antigamente, se utilizava esse N apóstol aqui, ó. Li no jornal. O NO aqui, como contração, eu não posso, porque esse O faz parte do nome do jornal. Não posso juntar aqui. Ah, Roberto, mas e se fosse assim? Ah, eu li no Jornal da Minha Cidade. O jornal, como letra minúscula, como substantivo comum. Aí, tudo bem. Li no Jornal da Minha Cidade. Beleza. Como é o nome próprio, eu não posso juntar. Tudo bem? Não posso contrair. Também não haverá contração se o artigo fizer parte do sujeito. Olha aqui. É a vez de o garoto sair. Ah, mas eu falo, é a vez do garoto. Tudo bem. Mas, segundo a norma padrão, ao escrever, você não pode fazer essa contração. É a vez de o garoto sair. Por quê? Porque o garoto é sujeito do verbo sair. Ah, Roberto, mas e se não tiver o sair aqui? Se tiver só, é a vez do garoto. Aí, tudo bem. É a vez do garoto. Ponto. Beleza. Mas, se for sujeito, não posso fazer essa contração. Tudo bem? É a vez de o garoto sair. Beleza? Vimos mais uma palavra, mais uma classe gramatical, dentro das classes variáveis. São aquelas palavras ligadas ao substantivo. Substantivo, adjetivo, artigo, pronome e numeral. Tudo bem? Espero você nas próximas aulas. Um abraço e até lá.